Entenda que existem coisas na vida que são inegociáveis. Família é inegociável, tua saúde é inegociável, teu financeiro é inegociável, seus sonhos e projetos. Música Aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, diz o seguinte. Gente, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se o próprio Deus não nos deu o espírito de covardia, qual é a origem desse espírito? A covardia, ela é muito danosa ao nosso futuro. O medo, ele é extremamente prejudicial para nós, para a nossa família, para o nosso financeiro, para a nossa saúde. Por que que o medo e a covardia podem se tornar altamente destrutivos para o homem? O medo nos afasta da obediência. Não existe cumprimento de promessas sem coragem. A própria palavra do Senhor diz que, para que a nossa fé se torne completa, as nossas obras precisam estar de acordo. Então, de nada vale eu dizer que eu creio, se as minhas atitudes de covardia e de medo, mostram o contrário. Por muito tempo, a nação de Israel, ela foi liderada por um homem chamado Samuel. Ser liderada pelo profeta de Deus, era o mesmo que dizer que ela, que essa nação era liderada pelo próprio Deus. Mas por um bom tempo, essa nação, ela colocou o foco nos lugares errados. E eu aprendi, que eu começo a querer me parecer com tudo aquilo que eu foco. Eu começo a me vestir como algumas pessoas. Eu começo a falar. Da mesma forma, que as pessoas que eu acompanho falam. Eu começo a desenvolver um espírito muito parecido. E eu começo a repetir alguns padrões. A nação de Israel começou a observar as nações vizinhas. E o que elas detectaram, as pessoas dessa nação? De que todos tinham um rei e eles não. Mas olha como que são as coisas. Eles tinham algo muito melhor do que um rei. Entre ser liderado, conduzido por um rei, e ser liderado, conduzido pelo próprio Deus. Eu não preciso nem dizer. Mas eles focaram demais nisso. Eu começo a me aproximar de tudo aquilo que eu foco. Até que chegou o momento que eles fizeram o pedido. Eles disseram exatamente isso. Nós queremos um rei, como todas as nações ao nosso redor. Com esse pedido, eles não rejeitaram simplesmente o profeta Samuel. Eles rejeitaram o próprio Deus. Mas a Bíblia diz, né? Todo aquele que pede. Eles receberam exatamente aquilo que eles pediram. Quando foi para ser escolhido aquele que seria o primeiro rei da nação de Israel? O Senhor disse a Samuel. Se prepare. Eu vou enviar a você, aquele que eu estou separando para ser o novo rei de Israel. Samuel caminhando, ele encontrou um homem chamado Saul. Preste bastante atenção, porque eu acredito que essa seja uma das partes mais importantes da reunião. No livro de 1 Samuel, descreve que Saul, ele era filho de um homem chamado Kis. Tem traduções que dizem que Kis era um homem poderoso. Outras traduções diziam que esse homem era influente, rico. Tem traduções que falam que este homem era muito influente. Por essas colocações, eu tenho um entendimento que este homem, de alguma forma, ele deveria ter uma voz ativa na sociedade. É um homem que possivelmente, ele influenciava pessoas, aonde ele estava, pessoas queriam estar, pessoas gostariam de conversar com ele, ter momentos com ele. Quando Saúl foi escolhido, ele ainda estava nessa posição de filho. O homem de influência era Kis. Quando ele foi escolhido pelo próprio Deus, e foi para ser ungido, foi para ser ungido pelo profeta Samuel. Ele disse assim, mas eu sou da menor tribo. A minha família, a família mais pobre. Eu sou da menor família. Perceba que, ele estava tendo uma grande chance, e ele estava se escondendo, se refugiando, atrás de coisas pequenas. Ele foi ungido. O profeta Samuel disse a ele, vai chegar o momento em que você, vai encontrar um grupo de profetas. O seu coração será mudado. Você se transformará em um novo homem. Você vai profetizar no meio deles. E dito e dito e feito, como foi liberado pelo profeta, assim aconteceu. Ele foi tomado pela presença do Senhor. O Espírito Santo encheu ele de uma tal forma, que de fato ele começou a profetizar, no meio dos profetas. Eu acredito que todos nós, o que muitas vezes nós mais desejamos, é uma grande chance. Uma grande oportunidade. E esse homem estava tendo a chance da vida dele. Quando foi para ele ser separado, anunciado como novo rei, porque primeiro ele foi confirmado no mundo espiritual, ele foi ungido. Quando foi para ele assumir aquela posição, começaram a procurar. Cadê Saúl? Cadê Saúl? Onde que Saúl estava? Atrás do quê? Quem aqui tem uma mala de viagem? Levanta as mãos, por favor. Diante de você, qual é a altura da tua mala de viagem? Mais ou menos isso daqui? Concorda que é muito pequeno, não é? Muito pequeno. A Bíblia não descreve Saúl como sendo um homem grande? Onde os mais altos batiam nos seus ombros? Ele, com toda aquela grandeza, se escondendo atrás de coisas pequenininhas. O que acaba acontecendo com grande parte das pessoas? O próximo nível, ele requer um outro nível de foco, um outro nível de coragem, de ousadia, um outro nível de responsabilidade, e antes de nós atingirmos esse nível, nós enchemos o nosso peito para dizer, Senhor, me dá, eu quero, é meu, Senhor, me honra, me justifica, me favorece, mude a minha história, Senhor, derrame dessa porção maior sobre a minha vida, eu quero uma carga de unção maior, favor maior, sabedoria maior, discernimento maior, eu quero um nível elevado de poder, de autoridade, meu Deus, me coloque entre os grandes, me coloque nas posições de maior respeito, me coloque nas posições de grande responsabilidade, eu quero, derrame dessa carga de poder, e o Senhor coloca, uma coisa é pedir, quando o próximo nível está diante de você, as novas responsabilidades, os novos desafios, grande parte das pessoas, acabam fugindo, ou se escondendo, atrás de coisas pequenas, o que são coisas pequenas, no nosso dia a dia? Ah, eu não tenho estrutura, eu não tenho recursos, eu não sou conhecido, como fulano de tal, eu não falo bem, o meu pai e minha mãe, não me ensinou, eu fui abandonado, muito jovem, eu sofri, com experiências, muito negativas, no passado, perceba, que aquele homem, era um homem grande, agora, tirando a parte externa, bata no seu peito, e diga assim, eu sou grande, existem grandes projetos, dentro de mim, se você não tiver coragem, ousadia, convicção, você vai esconder, toda essa grandeza, atrás de coisas, muito pequenas, mas eu estou sozinho, não tenho quem me acompanhe, eu não tenho pessoas, ao meu lado, diante do poder do Senhor, entenda, que a principal função, da graça, é exatamente isso, a unção, que nos cobre, literalmente, ela vem para acrescentar, tudo aquilo que nos falta, se nós temos limitações, dificuldades, se nós temos, algum tipo de restrição, a unção do Senhor, vem, ela toma a nossa vida, e nos coloca, nesse nível mais alto, é muito fácil, nós nos escondermos, atrás, de coisas, pessoas, lugares, acontecimentos, passado, e a pergunta, que eu te faço é, até, quando? Perceba que, estavam trabalhando, para anunciar, aquele homem, aquele homem, estava sendo colocado, na posição, mais importante, de todo aquele reino, eu não tenho a menor dúvida, que se vocês, tivessem a oportunidade, cada um de nós, de perguntar, para todo aquele povo, quem gostaria de ser rei? Várias pessoas, iriam levantar a mão, ele estava tendo, a chance da vida dele, escondendo, toda aquela grandeza, atrás de coisas, pequenas, eu vou ser vulnerável, diante de vocês, eu respondi, ao meu chamado, em 2020, eu disse, o sim ao Senhor, mas eu já tinha escutado, ele me chamando antes, eu escutei, ele me chamando antes, uns bons anos antes, e uma das coisas, entre tantas, que vinham a minha mente, quando, eu pensava, na possibilidade, de ocupar o lugar, que eu estou ocupando, neste momento, era o seguinte pensamento, o que eu tenho a oferecer, a este povo? segundo, o KISS, o meu pai, já tem voz ativa, perante a sociedade, ele já é influente, perante as pessoas, então, era muito cômodo, para mim, me colocar aqui, aqui onde? no altar? não, imagina que ele está aqui, na minha frente, era muito fácil, se esconder atrás, dessa bagagem, e entenda que, a partir do momento, que Deus te escolhe, Deus te unge, Ele te separa, Ele derrama da graça, do favor, do poder, toda desculpa, se torna pequena, toda, não está escrito, existirá, algo difícil demais, para que eu faça? existe algo impossível, para o Senhor? nessa tarde, o Senhor está te chamando, para fora deste lugar, de justificativas, é um portal aberto, para você sair deste lugar, de covardia, de comodismo, aquele homem, estava sendo colocado, em evidência, se tornar rei, significa, se tornar poderoso, a última palavra, ia ser dele, ele ia liderar, todo aquele povo, se tornaria, um homem mais, abençoado, financeiramente falando, o Senhor, não nos deu, um espírito, de covardia, quem aqui, poderia levantar a mão, e dizer, já me escondi, atrás de algumas coisas, levanta as mãos, por favor, então está, vamos fazer, um ato profético, juntos, se coloquem de pé, todos, por favor, peguem todas, as suas coisas, se você tiver, com carteira, com celular, com bolsa, sabe o lugar, que você está agora, é o lugar, de covardia, de medo, de insegurança, justificativas, desculpas, você vai pegar, tudo o que está com você, você vai, trocar o seu lugar, e de preferência, você vai vir, para mais perto do altar, voltar, mas você vai sair, do teu lugar, dizendo assim, pode sentar, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta fileira, aonde você se sentir, mais confortável, mas você vai, sair do teu lugar, dizendo assim, eu estou saindo, de trás das bagagens, para nunca mais voltar, e eu vou, ocupar este lugar, que é meu, por direito, diga isso para você, Senhor, eu estou saindo, de trás, dessa bagagem, eu estou saindo, de trás, deste lugar, de covardia, eu estou saindo, de trás, deste lugar, de insegurança, eu estou, eliminando, as desculpas, eu estou, deixando tudo, para trás, porque existe, um lugar, que é meu, e eu vou, ocupá-lo, com muita força, este lugar, é seu, você nasceu, para estar, em evidência, você, você não nasceu, para estar lá atrás, você nasceu, para estar, diante de pessoas, você nasceu, para impactar pessoas, você nasceu, para influenciar pessoas, você nasceu, para levantar pessoas, você nasceu, para ser uma inspiração, para outras pessoas, quem aqui, tem uma fonte, de inspiração, uma pessoa, que você diz assim, eu me inspiro, no resultado profissional, financeiro, ou familiar, seja o que for, na vida de tal pessoa, levanta as mãos, quantos, lá fora, podem dizer, que você, é uma inspiração, para elas, porque a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai se tornar, as pessoas, vão olhar, para as suas vidas, e elas vão dizer, eu quero um espírito, como o da Silvia, eu quero chegar, aonde a Silvia chegou, eu quero prosperar, como ela prosperou, eu quero viver, a vida que ela tem vivido, as pessoas, vão olhar para o Paulo, e vão dizer, eu quero me tornar, um homem, como ele é, eu quero me tornar, o marido que ele é, o líder que ele é, o homem bem sucedido, que ele é, eu sou essa pessoa, as pessoas, vão olhar para o Tiago, e vão dizer, eu quero reproduzir, a vida que o Tiago, tem vivido, eu quero viver, como a Tânia, tem vivido, eu quero viver, como a Dona Isildinha, tem vivido, eu quero viver, como a Sandra, tem vivido, eu vou ocupar, este lugar, você foi chamado, para muito mais, acredite nisso, de todo o seu coração, enquanto eu me escondi, enquanto eu me acovardei, Deus não pôde fazer, absolutamente nada, nada, enquanto eu me omiti, Ele não pôde fazer nada, eu travei a minha vida sentimental, eu travei a minha vida financeira, precisei ser carregado, por um bom tempo, precisei de ajuda, precisei ser mantido, eu travei a minha realização, pensa numa pessoa frustrada, pensa numa pessoa, que quando deitava na cama, era um vazio, podem sentar, pensa numa pessoa, que quando deitava na cama, era uma dor sem fim, é um negócio que eu não sei explicar, isso que vocês estão ouvindo, da boca de alguém, que teve um lar, mega ajustado, eu quase me arrisco a dizer, que possivelmente, talvez poucos tiveram aqui, o privilégio que eu tive, de crescer, no lugar em que eu cresci, poucos, talvez nenhum, mas perceba que, não é só contexto, se não tiver posicionamento, já tiveram casos, em que eu precisei ser, muito realista com algumas pessoas, eu disse o seguinte, o teu problema, o teu problema não é a tua realidade, porque se eu tirar você, se Deus tirar você, dessa realidade, colocar num lugar melhor, a tua vida vai regredir, para voltar para o mesmo resultado, não tenha a menor dúvida, é uma questão de espírito, como que eu sei disso? Com essa pessoa, que eu estou me referindo, aonde ela colocava a mão, dava errado, o problema nunca foi lugar, era o que existia dentro dela, eu não tenho a menor dúvida, que eu poderia estar em outro lugar, em outra cidade, o resultado seria igualzinho, não é contexto, é posicionamento, é atitude, é coragem, é ousadia, tem pessoas, que, já acontece exatamente o contrário, aonde você põe ela, o negócio rende, caminha, dá certo, 1 Pedro 5,9, diz assim, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos, que vocês tem em todo o mundo, estão passando, vamos juntos, repita isso comigo por favor, pelos mesmos, sofrimentos, tem pessoas, em todo o mundo, passando pelas mesmas coisas, que nós temos passado, sabe a tua dificuldade, sabe a tua batalha, tem alguém batalhando, essa mesma guerra, sabe a criação difícil, que você teve, tem pessoas lá fora, que tiveram a mesma criação, humilhação, sabe o desprezo, a rejeição, o abandona, a traição, a vergonha, a humilhação, que talvez muitos aqui, se não todos, já passaram, tem pessoas por todo o mundo, que já passaram por isso, mas porquê, que os resultados, muitas vezes, são diferentes? justamente por conta do que está escrito em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação constante da vossa mente, para que possam experimentar, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, qual é o padrão do mundo? fuga, covardia, omissão, oscilação, instabilidade emocional, parar tudo no meio do caminho, jogar a culpa no governo, jogar a culpa no trabalho, jogar a culpa nas pessoas, o nosso padrão, não é este, o teu padrão de conduta, define o seu padrão de resultado, se o teu padrão for igual, o padrão deste mundo, o resultado vai ser igual, por isso nós temos que nos levantar com muita força, com muita coragem, com muita ousadia, afrontados, todos nós somos, todos nós sofremos resistências, oposições, tem dia que nós acordamos, vou falar por mim, que parece que tem um saco de cimento de 50 quilos, nas minhas costas, isso tem que ter o poder de nos impedir? Jamais, muito pelo contrário, más notícias, todos nós estamos sujeitos, a Bíblia fala sobre isso, para quem nunca meditou, Jeremias 51, 46, anota, porque não está separado, nessa passagem diz assim, não se acovardem, não tenham medo das más notícias, ano após ano, sempre virão, se ano após ano, as más notícias vão chegar, se ano após ano, eu vou ter a dificuldade daquele ano, no outro ano vai ser uma outra dificuldade, não é inteligente da nossa parte, nos posicionarmos de uma forma diferente? Porque as batalhas vão mudar, mas o resultado vai permanecer o mesmo, as dificuldades serão outras, o sofrimento, a crise, serão exatamente os mesmos, 1 Samuel 11 diz assim, o Amonita Naás, avançou contra a cidade de Jabes de Liade, e a cercou, e os homens de Jabes lhe disseram, façam um tratado conosco, e nos sujeitaremos a você, a afronta chegou, olha a primeira reação deste povo, por favor, aceite fazer um acordo conosco, para nós perder a nossa liberdade, viver uma vida de infelicidade, viver uma vida de sofrimento, não é um problema, só faz um acordo conosco, olha que loucura, faça um acordo conosco, entenda que existem coisas na vida, que são inegociáveis, família é inegociável, tua saúde é inegociável, teu financeiro é inegociável, seus sonhos e projetos, porque todas as vezes, que o inimigo, o problema chega, ele nunca chega, se não para tirar, roubar, matar, tirar coisas de vocês, o propósito, é sempre o mesmo, quando nós falamos de um acordo, abrir negociações, nós estamos falando, na possibilidade, de ambas as partes, terem algum tipo de benefício, com o problema, com o inimigo, você nunca vai ser beneficiado, nunca, por isso não tem margem para acordo, não tem margem para negociações, contudo, na asa o Amonita respondeu, só farei um tratado com vocês, sob a condição, de que eu arranque o olho direito, de cada um de vocês, e assim, humilhe todo o Israel, qual que era o propósito? não era um acordo amigável, não era uma proposta, nem considerada, razoável, então perceba, que quando foi dada a oportunidade, de abrir negociações, o inimigo já revelou, suas intenções e motivações reais, eu vim aqui por um acordo, mas na verdade, eu quero, eu quero tirar tudo, porque a pessoa que está disposta, a entregar o próprio olho, vai por mim, ela entrega tudo, e você não pode entregar tudo, quando tudo foi tirado de Davi, lá em Ziclag, lembra que Davi foi consultar o Senhor, olha as duas perguntas que Davi fez, devo ir atrás? conseguirei alcançá-los? foram duas perguntas, e o Senhor respondeu as duas, deve, e você vai alcançar, nós somos um povo pacífico, mas não um povo passivo, perceba que, Deus não disse assim, fique em paz, aceita, depois eu te dou outro, aqui, não aceita não, você deve ir atrás, é teu, sabe aquela história, era da vontade de Deus? muito complicado esse argumento, viu? muito complicado, acho muito difícil, ser da vontade de Deus, que nós fiquemos sem, marido, esposa, sem família, no caso de Davi, sem filhos, sem bens, sem tudo que estava lá, nunca foi a vontade, o Senhor nos incentiva a correr atrás, daquilo que é nosso por direito, óbvio, o tempo todo ele trabalha, vai, essa vida é tua, esses resultados são para você, as autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos sete dias, para que possamos enviar mensageiros, a todo Israel, se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos, é assim ó, você não precisa de um prazo, para lutar, por aquilo que é teu, você não precisa de sete dias, é como na passagem, da mulher sunamita, quando o filho dela morreu, e ela imediatamente, chamou o servo, vamos atrás, vamos atrás, vamos resolver, e o marido falou assim, mas por que hoje? porque se for amanhã, vai ficar mais difícil, se deixar para daqui, uma semana, sete dias, vai ficar mais difícil de resolver, se eu deixar para daqui, um ano, para correr atrás do prejuízo, vai ficar muito complicado, se eu esperar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, para lutar pela minha família, para lutar pela minha empresa, para construir os meus sonhos e projetos, vai ficar muito mais difícil, lá no futuro, por isso aconteceu hoje, o meu posicionamento é, agora, hoje, neste momento, nesse dia, e olha que comentário infeliz, dê-nos sete dias, para que possamos enviar mensageiros, a todo Israel, se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos, se ninguém lutar por mim, nós não vamos lutar, se ninguém correr atrás de mim, eu não vou correr atrás, vai por mim, eu tenho um pai e uma mãe, de muita oração, mas pergunta para eles, com que frequência, eu peço que eles orem por mim, ou por algo que eu desejo, isso não acontece, eu chamo para concordância, concordância é alguém, junto com você, mas nunca, pai, ora por mim, mãe, ora por mim, corre atrás, por mim, porque se eu não estiver disposto, acordar cedo, se eu não estiver disposto, a dar o meu sangue, no meu trabalho, se eu não estiver disposto, a renunciar pelo meu casamento, se eu não estiver disposto, a orar, se eu não estiver disposto, a estar dentro da igreja, se eu não estiver disposto, a fazer a minha parte, esquece, o maior interessado sou eu, não adianta eu esperar, que as pessoas, vão fazer por mim, porque não vão, não, e outra, cada um já tem a sua batalha, né, sobrecarregar o próximo, fora as batalhas, que ele já tem, com as minhas batalhas, mas nunca que vai fazer, quando os mensageiros, chegaram a JBA, cidade de Saúl, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz, um povo emocional, tem problema chorar? Não, o problema é quando o choro te para, este é o problema, a Bíblia fala sobre o tempo de choro, alguém já chorou por algo aqui, levanta as mãos, eu, várias vezes, várias madrugadas, fiquei meses, com vontade de dormir na faculdade, porque eu passava a madrugada toda, chorando, por medo do futuro, medo de não conseguir construir uma história, aquela ansiedade demoníaca, que me controlava, e chorava, 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 me lembro de, uma situação, eu ainda não tinha entrado na faculdade, eu estava no terceiro colegial, a minha escola era muito pequena, mas no meio de uma das aulas, eu fui tomado por uma angústia, uma tristeza tão grande, que eu pedi licença ao professor, porque eu precisava ir ao banheiro, e eu cacei o primeiro lugar que tivesse vazio, tinha um quartinho aberto, não tinha ninguém lá dentro, tudo escuro, eu abri, entrei, fechei, tranquei, e desabei em chorar, chorei, 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 meus amigos não me achavam, e aí um dia, no mesmo dia, abriram a porta, e eu estava lá, o que que está acontecendo, pior que o negócio era tão terrível, que eu não sabia nem como explicar, estou chorando de medo do futuro, eu aprendi que quando você chora, e não se levanta, você vai chorar de novo, e vai chorar de novo, e vai chorar de novo, vai chorar de novo, eu preciso chorar, só que mais do que isso, eu preciso me levantar imediatamente, porque a vida por si só, já tem os seus desafios, já tem as suas batalhas, chorar não ajuda, me desesperar não ajuda, eu tenho que me posicionar, naquele momento, Saúl estava trazendo o gado do campo, e perguntou, o que é com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram, o que os homens de Jabes tinham dito, quando Saúl ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, repita isso comigo por favor, e ele, ficou furioso, esse é um dos motivos, pelo qual nós precisamos, da fúria do Espírito do Senhor? Porque por intermédio do Espírito, que tomou posse da vida de Saúl, o próprio Deus, estava agindo na vida dele, dizendo assim, não aceita essa situação, não aceite essa realidade, não aceite tamanha dor, não aceite esse sofrimento, não aceite perder nada, não aceite viver essa vida, nesse nível baixo, aquele povo estava pensando, pedindo sete dias, quando ele ouviu, ele já se enfureceu, não está certo isso, eu tenho que me posicionar, preste muita atenção, a falta de posicionamento de alguns, muitas vezes está ligado, ao não saber, o que precisa ser feito, tem momentos, que nós vamos saber, tem momentos, que não, mas tem uma coisa, que a gente sempre vai poder fazer, orar e jejuar, independente das circunstâncias, isso eu sei, que eu sempre vou poder fazer, tanto é que, em grande parte, dos atendimentos, quando tem pessoas, desesperadas diante de nós, a palavra é clara, se interne na igreja, vai buscar o Senhor, eu não sei, qual é a saída, para aquele problema exato, aquela saída, o posicionamento, aonde eu tenho que estar, mas eu sei, que eu tenho que orar o Senhor, e por intermédio, das minhas orações, por intermédio, da minha busca, por intermédio, do meu jejum, aí o Senhor, traz a mente, Ele traz a consciência, Ele fala o Espírito, e te dá uma direção, mais clara, o problema, é que muitos, acabam acreditando, que o milagre, vai chegar na cegonha, vai vir, e vai trazer para você, não, é por intermédio, de um posicionamento ousado, inconformado, e constante, se coloquem de pé, todos por favor, apanhou dois bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros, enviou pedaços, a todo o Israel, proclamando, isto é, o que acontecerá, aos bois, de quem não seguir, Saúl e Samuel, então o temor, do Senhor, caiu sobre o povo, e eles vieram, unânimes, aquele povo, estava falando, em abrir negociações, um acordo, Saúl veio, e cortou, animais, e mandou para todo o povo, sabe o que, que ele estava fazendo, neste momento? Trazendo a luz, qual era a realidade, daquele momento, em outras palavras, vou trazer para o meu linguajar, o seu bando de sem noção, vocês estão falando, de fazer acordo, mas no final, esse é o resultado, que vocês vão ter, a morte de tudo aquilo, que vocês possuem, vocês vão perder tudo, o que vai sobrar, é resto, se levantem, acordem, sabe aquele famoso, chacoalho, mais ou menos isso, a vontade de dar um tapa, na cara de alguns, falar, acorda, foi isso que Saúl, fez com aquele povo, vocês estão falando, de negociar, vocês estão falando, de passividade, vocês estão falando, de não se posicionar, é isso que vai acontecer, o que vocês tem, vai ser tirado de vocês, vai morrer, não vai sobrar nada, e aí o temor veio, e aí é quando a ficha cai, mas será que eles não tinham noção? Será que eles não sabiam, que era aquilo que iria acontecer? Mas é aí que está, eu tenho que tomar muito cuidado, com aquilo que eu planto diariamente, porque eu acabo me tornando, refém, dos meus hábitos, daquilo que eu faço constantemente, eu me acostumo, tanto, 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 alimentar um espírito passivo, que mesmo que eu saiba, que eu tenho que me posicionar, eu me tornei um refém, não consigo sair da passividade, eu acabo me tornando, tanto, o escravo, de um espírito inconstante, que na hora que eu sei, que eu tenho que me posicionar, está tão forte, está aí, tão impregnado, que eu não consigo fazer, já tiveram pessoas, que eu já falei para elas assim, você é preguiçosa, você tem noção disso? Tenho, você não vai fazer nada para mudar? Ai, eu não consigo, porque alimentou tanto, 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 eu tenho que tomar muito cuidado, porque, a construção de uma grande vitória, ela já começa no meu dia a dia, nas pequenas coisas, nós vamos nos treinando, vamos nos treinando, às vezes a gente nem está em uma batalha, só que quando a batalha chega, a minha mente está tão preparada para a ação, que na hora que precisa, pô, estou bem, estou bem, sabe aquela história do atleta, um lutador, por exemplo, um lutador não treina só em época de luta, ele vai treinando, ele vai treinando, o que acontece com todo atleta, que deixa para treinar, só quando ele sabe que ele vai lutar, ou que vai acontecer alguma coisa, ele fica sem ritmo, os reflexos ficam mais lentos, e é mais fácil ele levar uma porrada, tem coisas que eu faço, que é justamente, para deixar isso, aquecido já dentro de mim, porque eu sei que se eu precisar, por exemplo, dentro do propósito, olha eu vou falar, eu estou, eu estou com a sensação, tem dias que o meu corpo, ele está, como que chama? Um rolo compressor, parece que passou em cima de mim, e eu comecei a perceber, o meu corpo desejando mais a cama, do que o normal, comecei a perceber, quando eu levanto, eu levanto, eu comecei a perceber, que eu já estava levantando, por etapas, ao todo, até me levantar, estava demorando 15 minutos, levanta um pouquinho, levanta um pouquinho, aí eu entendi, tem algo que não está certo, e aí eu já tomei a decisão, no meu momento de particularidade, eu falei, Senhor, pode me aguardar, de hoje para amanhã, quatro e meia da manhã, eu estou de pé neste altar, para orar o Senhor, como assim? Por quê? Se eu solto a rédea, quem já andou a cavalo aqui, levanta as mãos, gente, eu já andei, já levei um tombo, que foi de cinema, lindo, quando você solta demais a rédea, para você puxar, foi o que aconteceu, na verdade, no meu tombo, eu e meu pai, estávamos juntos, eu era novinho, lá no rancho, da minha família, e meu pai passou, que nem um, um raio, correndo de cavalo, do meu lado, a cavalo, viu ele correndo, foi atrás, foi, não, imagina, a arrancada do negócio, é bruta, não é? E aí, estava a carrédea bonitinha, aqui, na hora que ele disparou, minha mão veio parar aqui, como está muito longo, você puxa, é a mesma coisa que nada, aí, numa dessas, fui puxar, acho que eu exagerei na dose, sorte que eu caí no barro, estava fofo, vocês tinham que ter visto, o meu sorriso colgate, terra assim, sabe aquela sensação, quando você, vai mordendo, essa sensação de, tipo açúcar cristal, dependendo de onde você, deixa a rédea, na hora que você, precisa puxar ela, você não consegue ter a força, que você precisa, eu vou falar por mim, Vitor, o Vitor precisa andar, de rédea curta, eu preciso, eu preciso, eu sei que eu preciso, porque para, eu entrar numa zona, de oscilação, é dois palitos, esse homem, se posicionou, quando Saúl, se reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens, de Israel, e 30 mil, de Judá, 330 mil homens, influenciados, por um único homem, perceba que lá atrás, ele estava escondido, aqui, a grandeza, saiu, mas quando ele deu, a cara, quando ele se posicionou, e olha que lindo, ele conseguiu, influenciar, 330 mil pessoas, a Bíblia, não faz menção a isso, mas será que ele, esperava influenciar, tantas pessoas assim, talvez não, é aí que me leva, ao seguinte raciocínio, eu focado, corajoso, com atitudes de fé, às vezes eu vou fazer, aquilo que eu nem acreditava, que era possível fazer, vai muito além, vai muito além, ah, comigo não sei como que é, você não sabe, talvez você não atingiu, o teu potencial de fé, de coragem, de ousadia, então você não sabe, do que você é capaz, aquele influenciou, e disseram aos mensageiros de Jabes, diga aos homens de Jabes e Eliade, vamos juntos, repita isso comigo por favor, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês, pegue o seu projeto, por favor, um grupo pediu sete dias, o outro se levantou dizendo, amanhã, de amanhã não passa, amanhã na hora mais quente do dia, a hora mais quente do dia, pode ser, a hora mais difícil, a hora mais insuportável, é a hora em que vocês terão, uma grande vitória, quando relataram isso, aos habitantes de Jabes, eles se alegraram, e sabe o que aconteceu, no dia seguinte, na hora mais quente do dia, uma grande vitória, Salmo 34,19, diz assim, muitas são as aflições do justo, vamos juntos, repita isso comigo por favor, mas o Senhor, o livro é de todas, algumas, todas, feche os seus olhos por favor, eu acredito no nosso ato profético, você não saiu do teu lugar, e simplesmente mudou a tua poltrona, muito pelo contrário, você mudou de lugar na vida, você mudou o teu espírito, você mudou a tua fé, o teu posicionamento, então não tenha a menor dúvida, que aquilo que você vai viver, será completamente diferente, então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, dizendo exatamente isso, Senhor, hoje eu me levanto, eu assumo essa posição de responsabilidade, eu assumo essa posição de comando na minha vida, hoje, eu saio de trás, daquilo que é pequeno, eu elimino todas as justificativas, desculpas, as coisas pequenas, porque eu nasci para ser grande, e eu vou ser grande, eu vou viver a diferença do Senhor, eu vou viver o sobrenatural do Senhor, ainda dentro deste propósito, eu vou vencer, cada uma das minhas guerras, eu vencerei, cada uma das minhas batalhas, eu vou vencer os meus desafios, eu não vou viver, essa vida de dor, de humilhação, de vergonha, eu nunca mais, vou passar por essa realidade, eu não vou pedir sete dias, eu não vou esperar trinta dias, eu não vou esperar um ano, cinco anos, dez anos, eu não tenho tempo a perder, não, meu Deus, eu vou me posicionar agora, e eu vou viver uma grande mudança, se levante com poder, se levante com fúria, se levante com ousadia, se levante com grande autoridade, Deus, Ele levanta você, como instrumento de mudanças, de libertação, Ele levanta você, para promover uma grande mudança, no lugar onde você vive, no teu lugar de trabalho, no meio da tua casa, vocês não vão perder essa guerra, diga isso ao Senhor, meu Deus, eu não vou perder essa guerra, eu não vou perder essa guerra, eu não vou viver emvergonhado, eu não vou viver humilhado, eu não vou perder nunca mais, as batalhas, na qual eu tenho perdido, a partir de hoje, eu vou entrar em um ciclo, de grandes vitórias, eu vou viver um tempo, de grande crescimento, eu vou ver o favor do Senhor, em um outro nível, em um outro patamar, eu acredito que o Senhor, está me levantando, de uma forma poderosa, milagrosa e sobrenatural, eu acredito que a minha história, ela vai ser completamente transformada, eu posso estar passando, por um momento difícil, mas esse momento difícil, vai passar, porque eu estou lutando, do jeito certo, eu estou me posicionando, estou agindo, eu estou fazendo aquilo, que cabe a mim, então não tenha a menor dúvida Senhor, que da mesma forma, que o mal se levantou, ele vai cair por terra, da mesma forma, que as dívidas chegaram, elas cairão por terra, da mesma forma, que essa dificuldade financeira chegou, ela vai cair por terra, e eu vou viver, esse grande crescimento, eu vou viver, esse grande crescimento, eu não vou aceitar, tolerar, nem mais um dia sequer, viver um pouco mais, da mesma realidade, aquele homem, ele teve fé, para dizer, amanhã, na hora mais quente, vocês viverão, uma grande vitória, então estabeleça a data, para a transformação, da tua vida, diga, hoje ainda, nessa noite, amanhã, dentro deste propósito, eu vou viver, a maior transformação, da minha vida, eu não vou mais viver, um pouco mais do mesmo, eu não vou viver, um pouco mais, da mesma realidade, eu não vou mais viver, dentro do mesmo padrão, não, eu acredito no teu agir, eu acredito no teu poder, eu acredito, que eu tenho um são, graça, para fazer o que for necessário, eu tenho graça, um são, um favor, autoridade, para romper, para avançar, para andar de vitória em vitória, e serve para uma vitória maior, de glória em glória, e serve para uma glória maior, eu acredito, meu Deus, não é tempo de dor, não é tempo de sofrimento, não é tempo de angústia, é tempo de grande crescimento, eu vou viver, o sobrenatural do Senhor, eu vou viver, essa glória maior, quando aquele homem, se posicionou, ele influenciou, 330 mil homens, talvez fosse, mais do que ele imaginava, você pode, mais do que você imagina, você alcança lugares, que talvez você, nem sequer, sabia que era possível, a tua vida, não se resume, a essa medida, a tua vida, não se resume, a esta realidade, você pode mais, diga isso, libera essas palavras, de poder, sobre a tua vida, eu posso mais, a minha empresa, pode mais, a minha família, pode mais, o meu casamento, pode mais, eu posso mais, eu não vou ficar preso, nessa mesma medida, Senhor, eu vou além, eu vou além, eu vou além, libere palavras, de futuro, libere palavras, de destino, o que você vai viver, ainda dentro deste projeto, dentro deste propósito, o que você vai conquistar, dentro dos 52 dias, quais são as portas, que serão escancaradas, para você, quais serão as boas notícias, quais são os acordos, os contratos, que serão fechados, qual é o testemunho, que você vai contar, diga isso, antes que esse projeto, se encerre, antes que essa campanha, se encerre, eu vou contar, o maior testemunho, da minha vida, eu vou viver, a maior transformação, da minha história, eu creio no teu agir, eu creio no teu favor, começa a liberar, palavras de bênçãos, sobre a tua vida financeira, fale, meu Deus, eu vou prosperar, em outro nível, eu vou prosperar, em outro patamar, meu Deus, eu e minha equipe, seremos a diferença, aonde nós estivermos, pessoas podem não estar vendendo, eu vou vender, pessoas podem não estar avançando, eu vou avançar, pessoas podem não estar prosperando, eu vou prosperar, Deus quer te levantar, de uma forma poderosa, tenha coragem, tenha ousadia, diga, meu Deus, no meu ramo, eu já sou um líder de mercado, no meu ramo, eu já estou dominando o mercado, no meu ramo, eu sou cabeça, na minha área de atuação, não existe ninguém, acima de mim, eu acredito, porque se eu tenho Deus, lutando por mim, não há quem possa ser contra mim, se eu tenho o Senhor, garantindo as minhas vitórias, eu creio nesse grande crescimento, e eu vou viver essa glória maior, em nome de Jesus, direcione as suas mãos, para o lugar, onde você precisa de vitórias, apresente o endereço ao Senhor, fale, meu Deus, eu quero apresentar, o endereço tal, na rua tal, o número tal, no bairro tal, se é a tua empresa, diga o nome da tua empresa, se é a tua casa, apresente a tua casa, e fale, meu Deus, vai existir uma diferença neste lugar, é uma palavra que o Senhor liberar, assim como o centurião romano falou, é uma palavra, aqui, e mudanças vão acontecer lá, é um sim aqui, e as transformações vão acontecer lá, fala, neste lugar, não vai existir a miséria, somente a abundância, neste lugar, não vai existir a dor, somente o crescimento, neste lugar, não vai existir a pobreza, somente a fartura do Senhor, neste lugar, eu vou crescer, eu vou avançar, e se você chorou neste lugar, libere isso, fale, meu Deus, aonde eu chorei, eu vou me alegrar, aonde eu chorei, eu vou me alegrar, aonde eu chorei, eu vou sorrir, a partir de hoje, eu vou viver uma grande transformação, eu vou viver uma grande transformação, meu Deus, eu acredito, que aonde nós não chegamos, o teu poder chega, o que nós não conseguimos mudar, o Senhor muda, o que nós não conseguimos reverter, o Senhor reverte, então envia os teus anjos neste lugar, e vai mudando, vai trazendo vitória, vai transformando o cenário, meu Deus, tira o teu povo do pouco, coloque o teu povo no muito, tira o teu povo da dor, coloque o teu povo na paz, tira o teu povo das dívidas, e que o teu povo viva um tempo, de grande prosperidade, de grande abundância, em nome de Jesus, volte a sua posição original, levante as suas mãos, Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas, que hoje tenha sido um ponto de virada, que elas tenham entendido, que elas tenham entendido, e recebido de forma revelada, tudo o que foi falado, elas saem daqui Senhor, não para se esconder, atrás de coisas pequenas, elas saem daqui, para viver o sobrenatural do Senhor, o lugar delas, não é atrás da bagagem, o lugar delas, é no trono, o lugar delas, não é atrás de alguém, o lugar delas, é liderando pessoas, o lugar delas, não é esse lugar, onde elas precisam, pedir emprestado, o lugar delas, é emprestando, é transportando, é abençoando, vida de muitas pessoas, então, eu abençoo a tua vida, eu profetizo, você vai viver, dentro deste propósito, aquilo que você, não tinha vivido antes, você vai chegar, a lugares que você, não tinha chegado, você será, altamente favorecido, que Deus abençoe, toda a obra das tuas mãos, que Ele honre, cada passo de fé, que Ele traga a existência, tudo aquilo que não existe, e que você viva um tempo, de grande crescimento, eu concordo, com essas vitórias, eu abençoo a tua vida, eu declaro, assim será, eu declaro, você vai viver, uma grande restauração, tudo aquilo que foi colocado, no teu projeto, vai sair do papel, e vai se tornar real, palpável, não importando, há quanto tempo, está em ruínas, essa obra, ela vai ser concluída, e será um grande testemunho, na tua vida, em nome do Senhor Jesus, e pinta comigo, eu concordo, com essa oração, ligo aqui na terra, para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, tchau, tutcha, que, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto